DJ Febo, DJ Febo, agora o pão vai chorar Entendeu? Se quer paz também, se quer guerra tu me fala Agora o pão vai chorar Se quer guerra tu me fala Tem que ter limite Tem que ter limite Tem que ter limite 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 Mexa Tem que ter limite Tem que ter limite Tem que ter limite Mexa Mexa Tudo tem que ser feito com amor É uma delícia Faz gracinha sustenta Não fica de deboce não Agora o pão vai chorar Entendeu?